Pouca gente sabe Pouca gente vê As guerras que eu enfrento Os traumas que eu carrego E ninguém consegue resolver Tem dias que chego a pensar Que não vale a pena lutar E que é bobeira acreditar Que o Senhor ainda está aqui E que a promessa não chegou ao fim Tem dias que eu busco forças na fraqueza Pra manter a alegria Eu sei que tudo vai ficar bem Eu sei que Deus ainda investe em mim Eu sei que essa noite vai passar e logo chegará a minha vez Eu sei que vale a pena esperar E que nada nesse mundo pode apagar A minha trajetória Viverei cada momento da história Eu sei que Deus ainda investe em mim Eu sei que tudo vai ficar bem Vai passar e logo chegará a minha vez Eu sei que vale a pena esperar E que nada nesse mundo pode apagar A minha trajetória Eu sei que a minha trajetória Viverei cada momento da história Não vou deixar o medo Não vou deixar o medo me fazer parar Deus é quem me guardar O vento não me afasta da promessa Tudo vai acontecer Tudo vai acontecer Tudo vai acontecer Na hora certa Tudo vai acontecer Eu sei que Deus ainda investe em mim Eu sei que Deus ainda investe em mim Eu sei que essa noite vai passar História História Eu sei que tudo vai ficar bem Eu sei que Deus ainda investe em mim Eu sei que essa noite vai passar E logo chegará a minha vez Eu sei que Deus ainda investe em mim Eu sei que Deus ainda investe em mim Eu sei que Deus ainda investe em mim